Tudo aconteceu no terminal de Jacaraípe, na Serra, enquanto as pessoas aguardavam na fila de um ônibus. Bastou um olhar para que esse homem, que não será identificado, ficasse sob a mira de um revólver, segundo a polícia, calibre .38. Do nada eu me deparei com um rapaz me encarando e automaticamente eu olhei para ele e perguntei, né? Perguntei, ele deu uma boa tarde e ele começou, porque eu estava encarando ele e tal, começou a querer tirar a salva com a minha cara. E a gente entrou em discussão e nisso aí ele ameaçou que estava armado e começou a querer me ofender mais com palavras. E nisso aí eu chamei ele para a luta e ele não quis lutar e arrancou a arma e efetuou alguns disparos para mim, mas graças a Deus mascou. No momento em que os disparos foram feitos, houve correria e desespero no terminal. Eu entrei em luta corporal com ele, a gente se rolou no chão e aí ele conseguiu disparar um desses disparos com a arma. Teve correria, teve pânico e aí ao ver que tinha outra pessoa se aproximando para ajudar, ele conseguiu disparar novamente para que ninguém aproximasse. Ele pediu para mim que soltasse ele, que ele não ia fazer nenhum mal para mim, que ele queria ir embora por causa da polícia. E a gente se soltou, ele saiu e se evadiu do local com a arma na mão, com medo da polícia também. Situação muito parecida com o caso registrado no terminal de Laranjeiras, também na Serra, em novembro do ano passado. A diferença é que naquela vez, a vítima, Gabriel Vieira da Silva, de 17 anos, não teve sequer a chance de contar o que viveu. Ele morreu antes mesmo de ser socorrido por um médico. Depois da confusão, a polícia conseguiu apreender o menor de idade, que tem apenas 17 anos, e o amigo dele, que não teria participado da briga. Os dois foram conduzidos aqui para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa devido à natureza do caso e o momento em que tudo aconteceu. Aqui, vítima, agressor e testemunhas foram ouvidos pelo delegado de plantão. E depois de ter passado por uma situação tão absurda, o homem até pensa que poderia ter reagido de outra forma. Mas lamenta que, por motivos tão banais, muitas pessoas chegam a perder a vida. É muito pouca coisa para tirar a vida de uma pessoa, eu acho. Entende? Um encaramento, às vezes uma discussão para você pegar e estar tirando a vida de outra pessoa. Eu temi muito pela minha vida e ainda temo, porque a pessoa é de menor e pode sair amanhã ou depois estar na rua de novo e estar atrás de mim aí para fazer o mal à sociedade. Inclusive, ele já também passou por essa circunstância de trocar tiro com a polícia, de ser baleado e não mudou. E aí continuou fazendo as mesmas coisas, andando armado. Então, vamos lá.